Vocês pediram para o Sr. Cláudio simplificar algo legal para eu tocar para minha mamãezinha no domingo. Dá tempo ainda. Eu vou passar uma música com um dedo. Ah, eu duvido. Eu já passei diversos hinos. Eu passei músicas sertanejas com um dedo. Você não viu? Não viu ainda? Não. Meu Deus, o que você está fazendo? Olha no canal, olha no canal. E hoje eu vou passar uma música com um dedinho. Se você não conseguiu tocar nada, hoje é o dia. Minha mãe me disse, eu venha cá. Eu sou a mão e meus cabelos. Olha o rei, meus olhos são e sou o palco. Onde você for, eu sigo. O meu pensamento sempre onde estiver. Em minhas razões, eu vou pedir a Deus. Que me ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o meu rio e a passarinha quer voar. Eu nem queria voltar e morar ali. Mas o destino quis me confiar. E olhar de minha mãe na porta, eu deixei de chorar pra me aperiçoar. Gente, mais fácil que isso, impossível. Opa, 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 tá gostando do vídeo? Mas não se inscreveu no canal? Monte duas notificações no sininho. Sabe o que vai acontecer se você não se inscrever agora? Isso. Veja só, você vai fazer homenagem para sua mãe com apenas um dedo. Então chega mais pertinho aqui, chega mais pertinho. Você vai colocar o dedo 1 aqui na primeira casa, segunda corda. E vai fazer o acorde de Dó maior. Você vai tocar somente nessas três cordas aqui. Presta atenção na mão direita. Chega aqui na mão direita. Você vai dizer assim, ó. Ai, que fácil. O momento vai falar, vai. Ai, que fácil. É, ai, que fácil. O Fá é mais forte que as outras notas, percebe? Ai, que fácil, ai, que fácil. Polegar na terceira, indicador na segunda. Médio na primeira, indicador na segunda. Assim, ó. Ai, que fácil, ai, que fácil. Esse é o acorde C, o acorde Dó. Presta atenção agora aqui na mão direita. Eu vou fazer o acorde de Sol, o acorde G. Você vai fazer assim, ó. Ai, que fácil, ai, que fácil. Polegar na quarta, indicador na terceira, médio. Na segunda, indicador na terceira. Fiz o acorde de G, acorde de Sol. E o acorde de Ré, presta atenção na mão esquerda. Você vai manter o dedo 1 aqui, na primeira casa, segunda corda. E vai tocar aqui, ó. Na quinta, na quarta e na primeira. Tá bom? Você dá um pouquinho de trabalho no começo, mas se você treinar algumas horinhas, já resolve. Presta atenção aqui na mão direita. Você vai dizer assim, ó. Ai, que fácil, ai, que fácil. Polegar na quinta, indicador. Na quarta, médio. Na segunda, indicador na quarta. Presta atenção aqui. Olha pra mim. Isso que eu tô te passando é absurdamente fácil. É tremendamente fácil. Se você não conseguiu tocar violão ainda, homenageie a tua mãe. Tá? Eu tô te dando aqui uma peça que vale ouro. Professor Clóvis, primeiro professor do mundo a ensinar músicas completas com apenas um dedo. Daqui a algum tempo vocês vão ver outros canais, outros professores fora do Brasil, quem sabe copiando. Mas você foi um dos primeiros a ver essa façanha. Primeiro lugar do mundo em que você toca os hinos completos, as músicas sertaneiras completas com apenas um dedo. E agora eu tô passando essa facilidade, essa técnica para você homenagear a sua mãe querida.